Música Galerinha, sabe o que a nossa avó fez pra gente? Ela coloriu essa mesa inteira com o resto das tintas de tie-dye E a gente vai pegar a blusa, eu vou pegar meu cropped E o Hugo vai pegar os shorts dele de pijama E a gente vai pôr aqui e vai ficar de tie-dye Então vai pra isso Eu vou pôr o meu, aí eu ponho e não vou pôr no risco verde Então pode? Pode Esquece o risco verde Você vai beirar o risco verde, mas ele é usado pras costas, tá? Pega tanto em costas Galerinha, olha como ele tá ficando Nossa Eu quis pegar o lado que ele tá bem rosa Pra fazer o lado que tá mais rosa da frente E o que tá menos rosa de trás Olha, tá lindo Coloca na cana Olha esse caninho com o meu Agora eu vou desligar o caninho Ele já vai ter bastante Sujei Sujei Meu prato Vai Um pano Olha, galerinha Aqui Deixa eu ver Olha que linda Olha só, galerinha Linda Aqui, ó Ficou bonita aqui Olha, eu fiz esse outro lado aqui Agora Mais pra frente Isso é tantinho Mais pra frente Vai até aqui, ó Vai até aqui Vai ficar seco, ó Olha, olha Olha, olha Olha, Dugu Que lindo Que fofo Uau Olha Aproveita essa aqui, ó Aproveita essa aqui Que vai ficar genial Aproveita Agora bate Agora bate Agora bate Ah, espertinho, né Agora bate Olha que bonita Olha aí, Dugu Eu vou virar a minha Aê Tá linda Maravilhosa Não, amarela Olha, Dugu Olha, Dugu Olha, Dugu Como ficou bonito Também, ó Linda, linda, linda Olha só Do lado da frente Ah, ah, ah Escurão Quando secar Vai ficar lindo Uau Bom, galerinha Vocês gostaram das nossas blusas molhadas aqui? Olha só, galerinha A gente molhou elas aqui nas tintas Eu gostei Ficou bonita Até Então, a gente peru secar Deixou essas roupas no farol E olha como é que elas estão Agora Tá meio as pelinhas Galerinha, ó Eu gostei Elas ficaram assim Galerinha Olha que bonita A gente foi assim, olha Veio de frente Veio de trás A gente gostou muito Mas é claro Que a gente gostou mais, né galerinha Daquelas outras É, tá com a biceta E ela com a lulita E a minha parte Na minha tela Ela é Ela com a minha Cacinho E Marmorizada É Marmorizada E galerinha Só marmorizada Marmorizada E galerinha E se você for Olha como eu falei Marmorizada E galerinha Só foi uma brincadeira Eu gostei muito Dessa brincadeira Que a gente mergulhou As blusas Galerinha lá Eu vou amei Eu achei bem legal E só foi uma brincadeira, né Pra gente se divertir E divertir vocês Então Vamos lá galerinha O vídeo fez pra vocês Deu gostado Se gostou Já deixe o seu like Se inscreve Na final Se inscreve Na bordela Lembre aí E Esperamos vocês No próximo vídeo Tchau Vai, vai Vai, vai Tchau E Tome Tchau 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 Eu vou parar! Eu vou parar! Eu vou parar! Ai! Tá vendo, menino?